Então, meu nome é Cavi Borges, eu sou produtor e diretor de cinema, sou empresário também, dono aqui da Cavi de Locadora, que está completando 20 anos de existência, uma locadora especializada em filmes de arte, filmes brasileiros, curta-metragem, animações, um lugar e uma locadora focada para o cinéfilo, para as pessoas que realmente amam o cinema, então você vê aqui muitos estudantes de cinema, muitos próprios diretores de cinema que vêm aqui, frequentam, deixam seus filmes, que às vezes não existe lançado, pesquisadores, apesar das locadoras estarem embaixo e todas estarem fechando, a Cavi de ainda continuar resistindo aí, se Deus quiser, vai continuar, como eu gosto de brincar, vai ser a melhor locadora do mundo, já que só vai resistir ela. A Cavi de foi onde começou a minha história com o cinema, eu era atleta de judô profissional, machuquei nas vésperas das Olimpíadas, acabei abrindo a locadora, comecei a me envolver cada vez mais com o cinema, primeiramente com cineclubes, depois com eventos, mostras, e depois efetivamente fazendo filme. A locadora se transformou em uma produtora em 2005, ou seja, temos 12 anos de produtora, hoje em dia a produtora da Cavi de está situada no tempo Glauber, que era o museu do Glauber Rocha que estava desocupado, a gente entrou lá, ocupando, organizando mostras, cineclubes, eventos, e aqui na Cobal do Maitá fica a Cavi de locadora. Então, nesses 12 anos de produção, a Cavi de já fez muitos filmes, a gente já fez quase 200 filmes, são 60 longas, 130 curtas, tem umas 15 séries de TV, videoclipe pra caramba, a gente produz muito assim, sabe, e sempre focando no baixo orçamento e em produções independentes. Não que a gente queira pra sempre estar fazendo filme sem grana, mas é porque na verdade é muito difícil conseguir editar ou ganhar edital. Esses 200 filmes, a gente ganhou só uns 6 ou 7 editais, mas a gente não consegue ficar parado sem filmar, então mesmo sem grana a gente dá um jeito, a gente se junta com os amigos, criou um coletivo, a gente criou, na verdade, a Cavi de virou um coletivo de realizadores, que um ajudou no filme do outro, e uma rede colaborativa, né. Eu tenho grandes parceiros que às vezes me emprestam equipamento, me ajudam na finalização, e permitem fazer filmes que, por exemplo, longa-metragem custaria um milhão, fazer com 100 mil, um curta que custaria 50 mil, fazer com 10 mil, 5 mil, e a gente vai conseguindo fazer filme, e depois a Cavi de também se transformou numa distribuidora, depois que começamos a fazer filme, a gente pensou assim, e agora? O que a gente faz com esses filmes que a gente fez? E a gente resolveu abrir a nossa própria distribuidora, então a gente consegue lançar nos filmes no cinema, a gente vende para os canais de televisão, passa nos festivais, lança em DVD, está sempre vendendo filme, e de uma certa forma isso permite que a gente vá vendendo e fazendo outros filmes, e a bola de neve nunca para, e a gente consegue efetivamente viver de cinema. Eu gosto de falar que eu vivo 24 horas por dia de cinema, além da locadora, da produtora, da distribuidora, eu também dou cursos, dou palestras, eu também sou jurado de edital, de festivais, qualquer coisa envolvendo cinema, em qualquer área do cinema, basicamente eu trabalho, eu me envolvo, e eu pesquiso para cada vez melhorar mais e encontrar caminhos alternativos, porque o caminho tradicional do cinema brasileiro é muito complicado, normalmente beneficia muito já as produtoras que já estão estabelecidas, as grandes produtoras, os diretores já com muitos anos de carreira, e que para quem está começando sempre é uma dificuldade, você entrar no mercado, você conseguir uma respetabilidade, você conseguir ganhar os editais, e viver dessa estrutura, desse pseudo mercado que existe aqui no Brasil. Então eu estou sempre buscando caminhos alternativos, para não ficar dependendo do governo, para não ficar dependendo de edital, e para conseguir efetivamente viver de cinema. E é isso, eu consigo viver de cinema, de um jeito ou de outro. Semana passada eu estava no Festival de Ouro Preto, fiquei vendendo DVDs, montei uma barraquinha lá, bem camelô mesmo, vendi 200 DVDs, estou lançando amanhã um filme no cinema, estou lançando DVDs, a gente não para, a gente está sempre atirando para todos os lados, e estou lançando para algum desses tiros acertar o alvo, e a gente conseguir se dar bem, assim, sabe. E é isso, a Cavide, como eu falei já, é um lugar onde existe uma convergência de pessoas cinéfilas, e isso é muito bom, de uma certa forma é um lugar onde eu faço os contatos, eu faço meus novos parceiros, e aí eu vou seguindo nesse processo de crescimento, como produtora, como diretor, como produtor, como amante de cinema, assim, e que é uma coisa muito difícil, né, viver da arte no Brasil, viver de cinema no Brasil, é muito raro, poucas pessoas conseguem, assim, e a gente quer muito continuar fazendo o que a gente acredita, o que a gente gosta, os filmes, por mais difíceis que sejam, por mais autorais, por mais alternativos, underground, é o que a gente gosta, a gente faz muito pouco concessão, ou filmes só pensando em mercado, em dinheiro, então, lógico que a gente precisa de dinheiro, mas a nossa prioridade é fazer filmes que a gente gosta, que a gente acredita, e a gente tem conseguido fazer, recentemente, eu lancei Cidade de Deus, 10 anos depois, que é um documentário que deu muito certo, ele passou nos festivais, do Brasil e do mundo inteiro, ele lançou nos cinemas, ele agora está na Netflix, ou seja, ele está em 190 países, sendo exibido, é muito legal, esse filme realmente está sendo visto, apesar de a gente não ganhar muito dinheiro, mas ele está sendo visto. Já se passaram 10 anos, parceiro, é... O filme foi um boom, né? Ninguém esperava. Diretamente da tabela do Rio de Janeiro para a França. Foi um choque cultural muito grande, velho, muito grande, muito grande. Aquela hora do beijo e tal virou um frame do filme que ajudou muito para mim, porque foi um frame que foi para o pôster dos Estados Unidos. O donário na minha vida, não tem peso nenhum, sabe, não muda nem nada na minha finalização de contrato, de aumentar meu salário. O assédio se enrola no próprio show do trio, e também o fato de ter feito novela, de ter feito cinema, acoplou tudo, né? Então, a galera quer saber quem é, quer estar perto, quer pegar. Você talvez ser negro de comunidade e não ter um diploma, isso te coloca no último da fila. Poxa, galera! Para, para o carro! Para o carro! Tem esse, esse, limite, né? Acho que tem que ter mais negro contando a história do negro. Só vi, nós! Vamos! Para ouvi! Negro! Essa é pra vocês! Negro no Brasil? Que evolução? Nada. Não vou eliminar. Rubens Sabino da Silva foi preso na sexta-feira, depois de roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus. Dá, nega. Porra, Dadinho. Como que chega assim na minha boca, meu nome? Dadinho é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Eu tenho medo do Leandro Fermino. Eles criaram um medo pra mim ter dele, pra conseguir chorar, e daí que foi minha... Diz aí, fora, meu nome. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Eu tenho uma coisa pra falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus. Eu gosto muito do pão com ovo, mas naquele momento eu tava sentindo o gostinho do caviar. E tomara que esses filmes tragam novas oportunidades e outras produtoras e produtores convidem a gente e a gente consiga estar sempre filmando, 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 filmando e vivendo o nosso sonho, que é o mais importante e o mais legal de tudo. O cinema independente, esse termo independente, é um pouco errado, assim, porque na verdade todo mundo depende de alguém, né? Você nunca depende de ninguém. Você depende do cara que tem o equipamento, você depende do seu editor, você depende do Canal Brasil pra comprar teu filme, você depende do cinema pra lançar teu filme, você depende do festival pra exibir teu filme, você depende do cineclube. Então, na verdade, essa palavra é usada, mas de uma certa forma representa produções feitas com baixo orçamento. Seria isso. O cinema independente igual a produções de baixo orçamento. E, na verdade, são esses filmes que são mais feitos no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente vai ver, assim, existem, são feitos 200 longas por ano. Desses 200 longas, 50 ou 60 só são feitos com grandes orçamentos. 70% são iniciativas pessoais, são filmes baratos, filmes mais simples, filmes menores, documentários. Então, na verdade, a nossa produção maior é do cinema, no cinema independente. E é no cinema independente que você consegue se arriscar, se testar, se arriscar, fazer coisas que, às vezes, o mercado não está preparado pra aceitar, filmes que, às vezes, não vão efetivamente serem vendidos pro cinema, pra televisão, mas, independente disso, eu acho mais importante, quando você faz um projeto, faz um filme, é você poder se expressar, né? Você poder falar o que você está afim de falar. não ficar só fazendo, repetindo tudo, ah, isso que dá certo, isso que dá direito, então vamos fazer só isso. Não, abrir possibilidades, testar, fazer filmes documentários, filmes mais experimentais, filmes médios, filmes curtos, filmes longos, sobre vários assuntos, em vários lugares do Brasil, isso é muito legal, tá rolando muito isso, uma descentralização, né? Tem gente fazendo filme na Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul, hoje em dia, com as novas tecnologias, também que é um fator importante que tem que destacar, de 2000 pra cá, nos anos 2000 pra cá, quando surgem as câmeras digitais, como essa que você está filmando, projetor digital, o YouTube, possibilitou que uma porção de gente pudesse começar a fazer cinema, né? Democratizou o cinema. Antes dos anos 2000, o cinema era uma coisa de rico, fazer um curta-metragem custava 100 mil reais em película, então ou você era rico ou você dava a sorte de ganhar um edital. Hoje em dia, todo mundo pode fazer cinema com uma câmera digital como essa, com um celular, pode editar, tem os programas livres, softwares livres, pode distribuir, você pode lançar o seu DVD, você pode botar no torrent, você pode botar no YouTube, então assim, isso possibilitou um ganho muito grande, não só de quantidade, mas também de diversidade, né? Você vê os cineastas vindos das favelas agora, quanto antigamente eram pessoas de fora que falavam deles, agora eles mesmos estão podendo falar do seu próprio mundo, do seu próprio universo, é um novo ponto de vista chegando aí nos cinemas, isso também com pessoas dos índios, né? Eu estive agora no Festival de Ouro Preto, teve uma amostra de cinema indígena, os índios estão podendo fazer seus próprios filmes, podendo contar suas tradições, suas histórias, não precisa mais aceitar aquela visão do colonizador, né? Que eles são os vilões, os índios são os vilões e os brancos são os mocinhos, então, assim, está havendo uma revolução, né? Isso muito graças ao cinema digital, ao barateamento e esse cinema independente que a gente tanto fala, né? Então, assim, eu acho fundamental, assim, é como se fosse uma esquerda, né? Se fosse pensar assim, em termos políticos, o cinema digital é a oposição. Tem a direita, né? Os conservadores, os diretores que fazem filmes de grande orçamento, 5 milhões, 6 milhões, fazem as comédias da Globofilms com atores televisivos e tem a esquerda, a oposição, que seria o cinema independente, que critica esse cinema, que faz cinema mais arriscado, que faz um outro tipo de cinema, que, não sei, que tem mais paixão, né? Não é só a grana, né, cara? Porque o cinema é uma arte, não dá pra pensar só como um produto. Isso aqui não é uma goiabada ou um pneu, porque é um filme que tem ali incluído pensamentos, mensagens, expressões, tradições, folclore, tudo, né? Você consegue conhecer, por exemplo, eu nunca fui no Tibete, nunca fui no Irã, mas eu conheço o Irã através do cinema, dos filmes que eu vi iranianos, entendeu? Então eu acho que o cinema tem esse instrumento, é um instrumento muito forte de transformação, de educação, de divulgação dos países, de formação cultural, de uma identidade, de um lugar, de um povo, né? Então eu acho fundamental. E o cinema independente é o principal responsável por isso, né? Tomara que continue, consiga sobreviver nessas crises que acontecem, que vão chegando aí, e que os realizadores independentes deem o seu jeito, o seu jeitinho, e continuem se arriscando e fazendo seus filmes.